Yeah Let's go Show Deimado Batou a xampu Dos mil e dez Diga na casa Untira-nya roupa tu Toma-nya banho E relaxa Fazer sincero Oh no Da sa ta sem sair Unta fica na casa Ta ouro-nya nha TV Diga nha drink O chintan na sofa Liga TV E reparar Na nha teléfono Oh yeah Estaba ta toka Era boa que estaba ta Toma Toma Vou lembrar de mim De mim Estaba ta te vera Oh no no O pini já não morrer nunca Boca rica Boca rica Fica pra pensar Má Tá pensar Mas não se sentia Oh yeah Má vou pensar melhor Má vou pensar melhor E já vou Boca tem mais Não mora de perto Na rua Liga pra liga Liga pra liga pra mim Agora dança aí Má vou pensar melhor E já vou Boca queima Boca queima Boca rica 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 O pini já não morrer nunca Boca rica 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 Mãe, busque-se a minha vida e já busque-te mais